Então, salve salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo O negócio é o seguinte, tamo indo, balada Estilo Dub, João Pinheiro, nós já correu hoje aqui ó, já vai dar meia noite Festa tá lotada pelos vídeos que eu vi, tamo descendo, fechou? Terminando de fechar os pontos de venda aqui, de trabalhar, o bagulho está pegando fogo, isso é louco, bora Por favor, quem quiser filmar ali no flash do celular que a festa vai começar? Tudo preparado? Vem tá solteiro, levanta a mão e faz barulho Tá até doido aí, agora que vai começar O nível do jogo, mais uma vez, foi elevado A Estilo Dub faz parte da nova era do Sol do Motivo e estamos aqui para provar o sonho O mundo pode até tentar nos parar, mas nossa força e sonhos ninguém será capaz de tirar Novas fases se iniciam e vocês são parte disso Comemorem, gritem, divirtam-se Aqui a alegria impera e nossa festa é regada a uma energia que contagia Então, vamos agitar de verdade essa parada? Vou usar uma frase que marcou tempos passados, onde o som era apenas um sonho Estilo Dub, aqui ou você dança ou o gravity balança O que você pensa? Oh, grava demais Eu passo pelo menos Vem pra Estilo Dub É só graveira top Estilo Dub Estilo Dub Estilo Dub DJ Henrique Gomes DJ Nitrox Eu vou te fazer o cuvul 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 Lá, 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 lá Lá, lá, lá Aqui o DJ A banha do Ano É só pra bocam a manazão A banha do Ano É só pra bocam a manazão Quem curtiu do Bagunça aí, faz bamoza aí Bora bagunçar então assim Música 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 É o Naí mesmo, Pinó, vai É, Paulo Naí Cê tá doido Pai o frisinho aqui Fez bão agora, agora que esvaziou Que não tem nada É um frisinho bão Então, é isso aí galera João Pinheiro, finalizado Já estamos em O Naí, um pouquinho atrasado Como sempre, três e meia Mas é isso aí João Pinheiro, só agradecer Foi o bicho Primeira balada estilo dub aí Depois de muito tempo Sem fazer eventos, e é isso Hoje, o Naí tem um Esquentazinho, bagulho Prova de freio, veio por aqui também Vamos ver se os nossos carros ainda Aguentam, que ave maria, ontem quem tomou Taca foi eles, viu, tomaram Pia ainda e voltando O som dava pra ouvir da cidade inteira Mas é isso aí, João Pinheiro Muito obrigado a todos Conto com a presença da galera de João Pinheiro Aqui em O Naí também, viu É pertinho Vocês podem vir 3 de setembro Vamos estar por aqui Daquele jeitão Goianésia 10 de setembro também É o palco Vamos pra cima É isso aí Já já Começo outro vídeo pra vocês Diretamente de O Naí Os carros ficaram pra trás A gente veio na frente aqui Pra ver como tá A estrutura do evento A montagem Hoje é só um esquentazinho É só Uma resenhazinha de leve Vamos ver como é que vai ser essa parada Fechou? Tamo junto Mais uma vez Muito obrigado Até a próxima João Pinheiro E é isso aí Deixa aquele like Deixa aqui embaixo Seu comentário Comenta aí o que vocês acharam Do nosso evento Da nossa estrutura Tamo aprendendo Tamo aprendendo É nóis Vem com a estilo dub Só navega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho que ela